O inferno estava em festa O homem na cruz De repente passos cautelosos E o inferno todo parou Era Jesus chegando com glória E de longe ele bradou Ninguém acha filhos do inferno Elas não te pertencem Eu quero a chave da morte Vou levá-las para sempre Fui eu que morri numa cruz Suportei a maior dor Mas venci o mundo e o inferno Para o céu voltarei vencedor De repente passos cautelosos E o inferno todo parou Era Jesus chegando com glória E de longe ele bradou Me dê a chave do inferno E de longe ele bradou Eu quero a chave da morte Eu quero a chave da morte Vou levá-las para sempre Fui eu que morri Fui eu que morri numa cruz Suportei a maior dor Mas vencedor Mas venci o mundo e o inferno Para o céu voltarei vencedor Eu quero a chave da morte Eu quero a chave da morte Eu quero a chave da morte